Olá, morador! Hoje estamos aqui na Imperatriz Leopoldinense, onde está acontecendo uma roda de conversa para falar sobre política. E ao meu lado está a Joyce Trindade, secretária da Secretaria Municipal de Mulheres. Joyce, queria perguntar para você qual a importância desse momento, desse diálogo com essas lideranças comunitárias e com moradores também do Complexo Alemão. Obrigada por a gente estar abrindo esse espaço para divulgar os serviços e políticas públicas para as mulheres. Esse momento aqui é fundamental porque a gente entender as estratégias junto com as lideranças comunitárias é a gente garantir a vida de diversas mulheres de favela. A gente estar aqui hoje no Complexo Alemão debatendo isso é muito fundamental, porque quantas mulheres talvez não sabiam que existem políticas públicas prensadas para elas. Por exemplo, a gente tem uma campanha chamada Tem Saída Assim para a Violência contra a Mulher, porque é isso. A gente criou justamente várias estratégias para que toda mulher consiga encontrar a série da violência e ali ela garantir a vida e a dignidade dela. Então hoje a gente está aqui para compartilhar, para que mais mulheres saibam onde buscar ajuda e a partir disso a gente poder construir uma favela, várias favelas do Rio de Janeiro, onde toda mulher favelada diga, ó, eu estou independente, eu tenho vida garantida, os meus sonhos vão ser prósperos e eu vou com todo mundo juntas para a gente poder seguir aí sonhando, realizando e tendo vida para todas nós mulheres, porque é isso que a gente merece, né? Vida, felicidade e dignidade também. Você só falou, só para a gente encerrar, da Bíblia da Mulher, eu queria só entender onde as mulheres que estão nos assistindo agora podem estar pegando essas informações. A gente vai mostrar, se você puder segurar. Estou mostrando aqui para vocês, mulheres, essa campanha Tem Saída, a Violência contra a Mulher Tem Saída, é o número da Prefeitura, disco 1746, onde a mulher 24 horas por dia, todos os dias da semana, também pode ligar para pedir justamente informações. Esse aqui não é um canal justamente de socorro, é um canal de informações, onde tem uma equipe especializada para dizer, mulher, você pode buscar, por exemplo, sendo especializado em atendimento à mulher, ou a Casa da Mulher Carioca, ou ter o benefício do cartão Mulher Carioca, que é um auxílio financeiro para as mulheres em situação de violência, e tantas outras coisas mais. Para tirar dúvidas, saber o endereço, saber o telefone, basta ligar 1746, dígito 8, que lá você vai ter todas as informações certinhas, e uma equipe preparada para poder te escutar e te ajudar. Muito obrigada, tá? Bom, gente, vamos continuar por aqui, vamos mostrar para vocês, né? Nesse momento a gente está vendo aqui esse diálogo, a importância das mulheres juntas nesse momento. E, ó, o objetivo dessa roda de conversa, gente, é para que não só as vozes dessas mulheres que estão aqui, mas todas as mulheres, todas as mulheres de comunidade, elas tenham voz. É para que surja um movimento de curso de formação política para as mulheres no Complexo do Alemão, que possa transformar a realidade da favela. Política é a nossa vida, e aqui não é questão de política partidária, é política mesmo, né? É entender quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, é entender sobre ações, sobre projetos que mudam a realidade de mulheres aqui no Complexo do Alemão. E, ó, eu vou tentar depois me aproximar, porque Camila Moradia, né, uma das lideranças aqui do Complexo do Alemão, organizou esse encontro, e ela, no momento, está aqui dialogando, vou pedir licença, para falar com ela, para falar também com a deputada Renata Souza, para falar um pouquinho sobre a importância desse momento aqui, de estar com toda essa mulherada. Obrigada, Renata. Imagina. Bom, qual a importância desse encontro, desse diálogo, com todas essas mulheres, com as lideranças comunitárias aqui presentes? Bom, na verdade, essas mulheres já fazem muito, há muito tempo. Então, o que a gente fez aqui foi trocar também experiências, de que maneira cada uma dessas mulheres, que já fazem a resistência dentro das favelas e das periferias, que trabalham a autonomia de outras mulheres, também possam se pensar, enquanto lutadoras políticas que somos, né? Porque, quando a gente fala de formação política, formação das mulheres para serem e se reconhecerem enquanto lideranças, também é para a gente conseguir pautar políticas públicas para respaldar a vida dessas mulheres. Então, aqui hoje, foi um dia muito lindo e inspirador, para que a gente possa continuar a construir. Porque, por exemplo, a Assembleia Legislativa, de onde eu sou, sou deputada estadual, também cria da Favela da Maré, desculpe, tem aqui vários projetos de lei que a gente apresentou para essas mulheres. E esses projetos de lei não saíram da minha cabeça. São projetos de lei que, em debate com outras mulheres, foram propostos. Então, a gente nunca está sozinha, a gente nunca faz nada sozinha. A gente está sempre articulando com as mulheres pretas da favela também a forma de ser, estar e existir com a sua autonomia, com o reconhecimento de que política pública é feita todos os dias. E essas mulheres precisam ser protagonistas da sua própria história, mas também falando de saúde, educação, política de emprego e renda, políticas para a superação da violência contra a mulher, seja, no caso da violência doméstica, doméstica, violência psicológica, e para fugir dessa coisa que a gente tanto nos dói, que é o feminicídio. Então, o que a gente está fazendo aqui é nada mais, nada menos do que respaldar a vida das mulheres. E esse momento é um momento de compartilhamento, porque nem todas essas mulheres têm acesso a essas informações. Então, quando você vem a campo e você dialoga com essas mulheres da comunidade, isso é compartilhado de uma certa maneira e chega a muitos lugares. Sem dúvida, eu costumo dizer, como o Frei Beto nos traz, a cabeça pensa onde os pés pisam. Eu sou cria da favela, construo com as mulheres dentro do território e eu não tenho dúvida de que estar aqui é colocar o nosso mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro a serviço dessas mulheres. Então, a gente está aqui aprendendo, a gente está acessando a uma Assembleia Legislativa que tem uma maioria de homens, a gente só tem 15 mulheres. Então, isso também é dizer que essas mulheres também podem chegar na Assembleia Legislativa, que são sujeitas políticas, essencialmente, que todas nós também podemos estar em espaços que muitas vezes é só de homens, homens brancos, ricos, nós mulheres, mulheres pretas da favela e da periferia, também podemos chegar aonde a gente quiser. E é ótimo ter esse momento, porque a gente fala tanto do Estado chegar na comunidade, ter você nessa representação, você deputada estadual, isso é muito importante para todas essas mulheres. Exatamente. Quando a gente fala de políticas públicas, ela tem que fazer sentido para essas mulheres. Mas não só isso, essa política pública precisa ser construída para superar esse nível, por exemplo, que muitas mulheres são submetidas a uma situação de muita fragilidade. Por quê? Porque muitas vezes é essa mulher que é a chefe da sua família e não tem emprego. Então, a sua família fica toda vulnerável, porque ela, mulher chefe de família, que muitas vezes foi abandonada por um companheiro, ela precisa entender que tem redes de acolhimento na política pública, no Estado, para acolhê-la. Então, é isso que a gente tenta trazer aqui. É a possibilidade de acesso a direitos, de acesso à dignidade humana. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, e ó, eu vou aqui tentar falar com a Camila rapidinho, mas antes, vou passar aqui, porque eu sei que essas três moças chegaram aqui, para entender mais ou menos como é que funciona. Ficou claro, vocês vinham com algumas expectativas, quais eram essas expectativas? Eu vi que você falou bastante, não foi só a questão da escuta, mas da sua participação também. Sim, a gente aprende muito ouvindo outras pessoas e elas já estão, já vivenciam isso diariamente. Então, eu acho que elas têm muita experiência para poder passar para a gente, que está tentando aprender e se inteirar para tentar ajudar as pessoas que estão à nossa volta diariamente. E, às vezes, precisam de uma palavra, de um apoio, saber das organizações que têm, e, às vezes, não estão sabendo. E a gente sabendo é uma forma de a gente poder ajudar. Pulando aqui, ó, tem isso daqui, vai lá, corre atrás, isso aqui te ajuda. Eu acho que é assim. Valeu a pena para vocês ter acesso a essa informação, ter acesso, né, ter esse encontro, não só com as lideranças, mas também com representantes da política? Sim, principalmente porque, muitas vezes, vivem dentro da nossa bolha, né, então a gente acaba vendo só na televisão as coisas que acontecem e é importante a gente ver quem viveu na pele, as dificuldades e é muito importante escutar para poder saber como ajudar. Muito obrigada. E vamos tentar só encerrar com a Camila. Vou pedir licença aqui, nesse momento estão se despedindo aí. E a gente vai pedir licença só para falar, porque é ela que trouxe, promoveu esse encontro. Você falou para mim que isso estava previsto para acontecer no ano passado, mas aí é uma loucura no ano passado. E agora, em janeiro, isso é porta de entrada para um ano que vai ser diferente, né? Então, a ideia é justamente essa, que seja diferente, né, a gente está querendo não só que seja uma voz, uma mulher seja a voz, mas que todas as mulheres tenham voz e que elas se coloquem nesse lugar, né, coloquem a voz dela nesse lugar e amplifiquem, né, o trabalho que vem sendo feito de combate, enfrentamento à violência contra a mulher e também de que o lugar da mulher na política, eu não falo essa política partidária, mas a política de buscar e criar soluções para todos os problemas que a gente tem aí. A mulher que está assistindo a gente agora, que quer fazer parte desse grupo, né, o que ela tem que fazer, Camila? Então, na realidade, esse é um movimento que está surgindo naturalmente, então, assim, é procurar a gente pelas redes sociais mesmo, Camila Moradia, ou a rede do Mulheres em Ação no Alemão, tem Instagram, tem Facebook, mas pode me chamar lá, demora um pouquinho para responder, mas já tem um grupo, por exemplo, no WhatsApp, conversa com uma amiga que viu aqui, que soube que estava, a ideia é que a gente consiga, pelo menos, estar unidas para a gente poder se pautar, né, a gente começar a pensar em nós mesmas e, a partir daí, construir, pensar políticas para nós. Muito obrigada. Bom, esse é o movimento, é a mulher, né, tendo aí a voz, tendo essa possibilidade de escuta e de compartilhamento de tantos projetos e de tantas conquistas também, né, sonhos aqui dentro da comunidade, não só dentro do Complexo do Alemão, mas em outras também. Obrigada.